A Pedra do Ingá é um monumento arqueológico, identificado como Itacoatiara, constituído por um terreno rochosso que possui inscrições rupestres entalhadas na rocha, localizado no município brasileiro de Ingá no estado da Paraíba. O termo Itacoatiara vem da língua tupi, Itá, Pedra, Icoatiara, riscada ou pintada. De acordo com a tradição, quando os índios potiguaras que habitavam a região foram indagados pelos colonizadores europeus sobre o que significavam os sinais inscritos na rocha, usaram esse termo para se referir aos mesmos. A formação rochosa cobre uma área de cerca de 250 metros quadrados. No seu conjunto principal, um paredão vertical de 50 metros de comprimento por 3 metros de altura, e nas áreas adjacentes, há inúmeras inscrições cujos significados ainda são desconhecidos. Neste conjunto estão entalhadas figuras diversas, que sugerem a representação de animais, frutas, humanos e constelações como a de Órion ou as Pleiades. O sítio arqueológico fica a 109 quilômetros de João Pessoa e 38 quilômetros de Campina Grande. O acesso ao município dá-se pela DR 230, onde há uma entrada para a PB 90, na qual após percorrer 4,5 quilômetros chega-se ao núcleo urbano da cidade. Atravessando a avenida principal da cidade, percorrem-se mais 5 quilômetros por estrada asfaltada até se chegar ao sítio arqueológico da Pedra do Engá. No local há um prédio de apoio aos visitantes com banheiros, e as instalações de um museu de história natural, com vários fósseis e utensílios líticos encontrados na região onde hoje fica a cidade. O sítio arqueológico está numa área outrora privada, que foi doada ao governo federal brasileiro e posteriormente tombada como Monumento Nacional pelo Extinto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a 30 de novembro de 1944. Não se sabe como, por quem ou com que motivações foram feitas as inscrições nas pedras que compõem o conjunto rochosso. Tem sido apontadas diversas origens, e há muitos que defendem que a Pedra do Engá tenha origem fenícia. O catedrático padre Inácio Rolim que viveu no século XIX, foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessas teses, fazendo analogias entre os símbolos escritos na Pedra do Engá e caracteres da escrita fenícia. O pesquisador austríaco Ludwig Schoenhagen, no início do século XX, percorreu várias regiões do sertão do Nordeste estudando supostos vestígios fenícios nessa região. Além de vários artigos, ele chegou a escrever o livro História Antiga do Brasil, no qual não só associou as inscrições rupestres de Engá aos fenícios, como também, a escrita demótica do Egito. Também há uma corrente que defende que os sinais do Engá foram obra de engenharia extraterrestre. O ufologista Cláudio Quintans sugeriu que naves alienígenas teriam pousado na região da Pedra do Engá. O ufólogo chegou a recolher amostras do solo onde, segundo ele, tais naves teriam pousado, mas não houve maiores conclusões acerca dessas afirmativas. Outro pesquisador, Gilvan de Brito, no livro Viagem ao Desconhecido, afirma existir no Engá fórmulas de produção de energia quântica e até combinações matemáticas que poderiam apontar a distância entre a Terra e a Lua. Porém, até hoje, não foi possível afirmar de forma conclusiva quem foram os autores dos sinais e quais seriam as motivações de o monumento ter sido produzido. Pesquisadores ligados ao ramo da arqueologia defendem que as inscrições teriam sido feitas por comunidades indígenas que habitavam a região, e que teriam usado cinzas de pedra para esculpir os sinais na rocha, há cerca de 6 mil anos. Porém, uma datação em carbono-14, que poderia detectar a idade das inscrições, é inviável, pois o conjunto de rochas fica na várzea do rio Bacamarte, o qual, em tempos de enchentes, cobre todo o conjunto rupestre revolvendo a Terra e friccionando as camadas superficiais das rochas. É costume associar as imagens das inscrições rupestres da pedra do engá apenas ao paredão vertical. Porém, todo o terreno rochoso possui inscrições das mais diversas formas, onde foram empregadas variadas técnicas de gravura em pedra. As diferentes partes foram denominadas de painéis. O mais conhecido e estudado do conjunto é o painel vertical. De sua área de 46 metros de extensão por 3,8 metros de altura da rocha, 15 metros de extensão por 2,3 metros de altura estão quase completamente tomados por inscrições. A maioria delas está abaixo de uma linha horizontal, ligeiramente ondulada de 112 incisões capsulares. Essas inscrições são bastante caprichadas, apresentando sulcos largos, chegando a até 5 centímetros, relativamente profundos, atingindo até 8 milímetros, e bem polidos. O painel inferior está sobre o piso do lagedo em frente ao painel vertical. Cobre uma área de 2,5 metros quadrados com várias inscrições arredondadas das quais saem riscos, lembrando estrelas. Ali estaria representada a constelação de Órion ou as Pleiades, pois são as constelações que podem ser vistas ao se olhar para o céu noturno estando naquela localização. O painel superior se localiza acima do painel vertical, no topo da rocha, a 3,8 metros de altura. É composto por sinais dispersos de menos profundidade e largura e também feitos com menos esmero do que os que estão logo abaixo. A inscrição que mais chama a atenção nesse painel é um grande círculo em forma de espiral, atravessando por uma inscrição em forma de seta que aponta para o poente. Há também as chamadas inscrições marginais, que estão dispersas pela área do conjunto rochosso e são de aparência mais rústica se comparadas às outras inscrições. Muitas delas são apenas raspadas na superfície da rocha. A razão pela qual essas inscrições se diferenciam das demais por sua simplicidade é mais um dilema entre os pesquisadores. Poderiam ter sido produzidas por culturas anteriores à que produziu as inscrições principais. Ou as inscrições marginais poderiam ter servido de esboço para as inscrições dos painéis mais elaboradas.